Vamos lá pra esse caso aqui de uma agressão. Depois de nove meses de namoro, uma mulher de 25 anos decidiu acabar com a relação. E aí eu acho que você já sabe o que aconteceu, né? A Thaís, essa moça jovem que você tá vendo aqui, ela foi atacada pelo ex na frente da filha dela, uma menina de apenas nove anos de idade. Esse rapaz aqui que você tá vendo, ele não aceitava o fim do relacionamento. Ele ligou pra Thaís, encontrou com a Thaís e tava ali, ó, tentando ganhar a confiança dela. Só que ele foi pro encontro já com a faca na mão, já com a intenção de machucar a Thaís. Vamos ver. Thaís Nunes e Victor Souza namoraram por nove meses. Ele parecia ser uma pessoa muito tranquila, aparentemente. Esta testemunha, que tem medo de mostrar o rosto, conta que quando a jovem, de 25 anos, decidiu dar um basta na relação, Victor ficou inconformado e passou a agir com violência. Desses 15 dias pra cá, ele se transformou numa pessoa totalmente agressiva. Um monstro. Ele ameaçou com arma, ele ameaçou dizendo que iria bater onde encontrasse. E ela tava realmente muito assustada. Victor estava na estação de trem de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando o Thaís chegou para buscar a filha. Testemunhas contaram em depoimento que ele caminhou com ela durante 20 minutos por essas ruas até atacar a jovem. Ele ganhou confiança dela, já estava na posse de uma arma branca antes de praticar o crime. Foram 11 facadas em frente à filha da vítima, de apenas nove anos. Ele arrancou ela da bicicleta e jogou ela no chão. Foi quando ela tentou correr e ele puxou a faca e golpeou ela com 11 facadas. Thaís teve o apêndice perfurado e passou por cirurgias. O quadro de saúde dela é estável. A polícia investiga o paradeiro de Victor. Investiga e a gente vai ajudar a encontrar. Coloca aqui a imagem dele aqui, para você de todo o Brasil fazer a denúncia, porque o cara acha, viu Lombardi, o rapaz acha que fica desse jeito. Simplesmente assim. Ele vai lá, ataca a mulher, foge e acha que nada vai acontecer com ele. O Victor está naquela lista, sabe de quem, Matheus? Do frouxo, que não tem capacidade e competência para conseguir uma outra mulher. A listinha está cheia, hein Lombardi? Nossa, mas é muito cheio. Por isso, eu acho que todo o cinto que adota essa postura, ele tem que ir, tranca, joga a chave fora. E fica preso mesmo, que absurdo.